E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2, Mutation No último vídeo eu havia jogado com a Zagara, então eu decidi também dar uma testada, é lógico, com o Han e Horner Que também, vou falar que tá próximo, não chega a ter uma velocidade de evolução que nem a Zagara Mas só que é rápido também, né, então vamos ver assim como é que ele se comporta Esse mapa mesmo sendo Mutation não foi assim tão difícil E vocês sabem que ele tem assim dois Mutation, né, que uma delas é... Vai tá sendo assim uns Geyser de Lava, que vai tá afetando as suas unidades terrestres e também aéreas E outro também é que quando você for matar um inimigo, automaticamente quando ele morrer Ele vai tá soltando alguns Infestados, né, aqueles Terran Infestados Então... e também de acordo com o Hit Point dele, eu acredito que se ele for aqueles bem parrudos Aí ele vai soltar um monte de Infestados, né, então... Não é um Mutation assim tão difícil, eu... Eu achei assim como se fosse, estivesse jogando um mapa normal, né Então não é tão difícil, eu fiz assim de boa, né, com a Zagara E nós vamos ver com o Han e Horner Então vocês já sabem assim, tudo que... a jogabilidade, né, caso vocês acompanham, né, os vídeos, as Gameplay É você fazer o Supply, Engineering Bay, o Assault Galleon, né, que é o Barracos Voador Aí você tenta focar o mais rápido possível, né, em fazer todas as estruturas possíveis Pra depois destravar o máximo de tropas diferentes, tá Então eu tô fazendo aqui o Engineering Bay Depois eu vou fazer o Armory, Fusion Core e o Bombardeiro Aí já... já terminou, eu vou fazer o Armory Acho que eu... o que mais? Vou colocar algumas bombinhas, né, também na entrada da... base, né, do meu colega Então é bom a gente se ajudar, né, sempre Aí feito o Armory, eu vou fazer... acho que eu vou fazer mais um Barracos Voador Ou Assault Galleon Ué, veio dois Oh Não tem o suficiente minerais O inimigo está chegando para nós Templar Olha a impressão, os dois SVC estão... construindo junto Será que ele também tem isso? Eu não sabia, se tivesse é novidade Não, acho que tá parado, não tá mexendo Olha esses Jayser que é... O Mutation Ó, minhas bombinhas assim, surtiram efeito Então já foi Então já foi Vou fazer aqui o Fusion Core para destravar os novos Upgrades, né, nos nossos Barracos Voadores O Bombardeiro Depois acho que eu vou fazer mais Supply também, né, eu preciso de Supply Vou fazer mais um e outro aqui Vou fazer mais um Assault Galleon Vou fazer mais um Assault Galleon Vou ter que mandar tropa, né, pra... pra aqueles dois heróis disputando, antes que dê game over, né, então vamos lá Não apoiar-me, Comandantes, não tem me mesmas, move-las perto de mim por uma vez Olha o cara mandando, né, mensagem pra mim Ainda não descobri como é que faz pra mandar essas mensagens, né Ainda preciso descobrir Tem uns atalhos que ele manda aqueles... aquelas mensagens padrão, né, mas... Eu não sei como é que faz isso Ai, caramba Uma das minhas naves tá danificado, então acho que eu vou ter que colocar, colar um SVC Pra ficar reparando Olha como o negócio danifica Pô, não tinha que ir assim muito pra frente Pois, a gente vai ter que matar aquele híbrido E com tropa que eu tenho aqui, pô, não sei se vai dar muito certo, ó Ah, tá bom, para de ficar mandando mensagem, ô, caramba Quer defender, então manda sua tropa, ô, caramba O bicho nem ajuda e fica mandando essas mensagens bosta, né Eu vou ter que usar meu especial aqui pra matar Acho que eu vou mandar do especial do Estação Espacial Vai explodir, vai explodir Mas deixa eu mandar um bombardeiro também, né Também pra ajudar Olha o fogo aqui Nossa Nossa, velho Muito louco Então só podia ser eu mesmo Pra, né, salvar aqui, né, o jogo Maldito Ajuda, ajuda nada e só reclama, né Ah, vou fazer aqui mais um Assalto Galen Ah, é, vou ter que fazer o Supply também Mais um Supply Outro Supply E mais um Supply Só Supply Tá bom, para de ficar mandando mensagem, ô, caramba Bicho chato, velho Então é bom, né, sempre você colar um SVC, né Pra ficar curando as naves Pois nesse mapa, assim, por causa desses Geyser de Lava Não vai ajudar muito Aí eu vou aproveitar aqui pra fazer a minha base secundária E também não quero ficar avançando Porque vai ficar vindo os híbridos Aí vai ficar enchendo o saco de novo É bom não ficar avançando muito Pra você ter tempo de desenvolver a base Aí deixa eu esperar uns 400 de mineral Vou fazer aqui o centro de comando Eu vou aproveitar pra fazer a missão secundária Colocar algumas bombinhas Pra proteger a minha base Opa, opa, opa Tá vindo tiros espaciais, né Então, pelo menos Meu colega não é assim tão filho da mãe Pelo menos tá sendo prestativo Oh, e esse SVC tá demorando mesmo Vamos lá destruir a nave Será que eu tenho já o... Eu não lembro de ter feito o upgrade do Jetpack Oh, eu tenho um Jetpack Tem um Jetpack que ajuda pra destruir Então foi... Foi fácil, foi tranquilo, foi de boas Eu vou fazer mais... Supply, né Pra completar os 200 Acho que eu vou fazer mais um bombardeiro Acho que tá bom Caraca Olha as minhas... Minhas naves, tá tudo... Tá danificado Vou ter que... Cadê o SVC? A gente fez aqui o upgrade, né Que com... Que vai sair umas pequenas naves pra... Ao redor Aí já que meu colega tá atacando Então eu vou soltar aqui o especial, né Do Honey Horner Nossa, meu, muito louco Vou complementando aqui com os bombardeiros Olha o negócio, só pegando fogo, né Graças ao meu bombardeiro Então conseguimos destruir aqui as estruturas inimigas Graças a mim Beleza Ó, tem um que tá na faixa vermelha Ó, vou ter que... Cadê o SVC? SVC Vou ter que pegar um peão aqui Vem cá Vem cá Vem, vem curar aqui Ah, vou fazer assim... Ah, faz um bombardeiro Ah, ele tá curando ou não tá curando? Já tá curando O outro tá quase morrendo Ah, vai lá, depois eu vou Deixa eu curar aqui minha... Minha nave Ó, o bicho não quer ir sozinho Meu, é um inútil mesmo Eita, meu Eu tenho que fazer tudo É, eu não vou nem avançar por causa desses... Desses lava aqui Ó, e o SVC ele vai indo atrás Consertando, né Que legal Que legal Que beleza Opa, não, não, não Volta aqui, volta aqui não Vou contornar aqui Vou contornar aqui S.E.D. ready Surprise Vou soltar o oficial do... Da estação espacial Boom Demora muito pra explodir Eu amo esses elementos detestáveis Eliminar eles se você tem a força de espalhar Aí, vamos fazer também aqui a missão secundária Jetpack, jetpack Aê Aê, aê, aê E nós finalizamos aqui a missão secundária Então vamos destruir aqui a... As estruturas da base inimiga A gente vai voltar aqui Eu vou... Vou por cima Eu não vou por baixo Porque tem... Base inimiga Então vou... Vou ficar por aqui Eu acho que se eu fazer mais dois já termina né É... Não sei Ah... Vou mandar um aqui pra consertar É, vamos ajudar Comprei um Raven pra detectar as tropas camufladas Tá vindo ataque, vamos colocar algumas bombinhas pra ajudar aqui o meu colega Meu colega inútil Eu vou soltar um bombardeiro também pra... Olha, olha só né Só pode ser eu né Pra... A eficiência master Aí tem o híbrido, a gente vai ter que matar Acho que vou comprar um Battle Cruiser Destrói-los ou aquele poder vai ter que ir ao seu campeão Battle Cruiser Aí ainda não fiz o upgrade Ai caraca Agora sim Aí quando concluir o upgrade vai vir os kits de proteção né E de... E armadura né Pro Battle Cruiser Que vai deixar assim bem... Mad Max o negócio Será que eu solto o especial? Vou soltar o especial do Honey Hornet Aí tá vindo vários tiros do espaço Isso é bem legal Muito louco Foi fácil, não foi tão difícil não Já temos... Já estamos com 200 eu nem precisava fazer Ah, mas que se dane Tá sobrando dinheiro Eu vou fazer... Nossa A gente tem 5 Eu vou fazer mais um Então a gente vai ter 6 bombardeiros Cara, eu gostei bastante desse bombardeiro Então tem o grana Então vamos gastar Ah, vocês podem ver que o Battle Cruiser Ele já tá com os kits de proteção né Então tá bem mais forte Vou soltar aqui vários bombardeiros Nossa Nossa Pudei aqui um jetpack pra matar as tropas aéreas Mais um Battle Cruiser Ele podia ser um pouco mais barato Meu é... Meu acho sacanagem Brincanagem Aí tem mais estruturas aqui embaixo Vamos fazer a língua Então assim a gente tá quase terminando a missão É um mapa rápido né Que nem eu comentei em outros vídeos Eu vou sempre me convencer Vamos causar um caos nesses momentos, hein? Porque não é isso 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 Eu vou sempre me convencer Então já terminou é só a gente colocar as tropas né pra chamar aqui o herói É hora de concluir essa duela Dê-me seu poder Eu vou derrubar o campeão do Amon E aí já veio aqui inimigo vamos avançar E eu vou soltar especial E eu vou soltar especial E aí está sem passar bem em cima deles Surpresa Surpresa O presente está chegando! Eu acho que é isso, é basicamente isso, espero que vocês gostem dessa jogabilidade, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal! Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri